Suspensão ruim, pneu que não existe no Brasil, carro apertado que não tem estepe, não tem limpador do vidro traseiro e o preço decepcionante. Eu sei que você já ouviu tudo isso sobre o novo BYD Dolph Mini, certo? Bom, eu fiquei uma semana com ele e agora vou te contar tudo o que realmente tem de ruim e o que tem de bom nesse carro elétrico. Fala galera de carona, Leandro na área com o novo BYD Dolph Mini, carro 100% elétrico com potência semelhante a de um Fiat Argo 1.0, torque parecido com a de um Argo também, só que 1.3 e autonomia superior aos 300 km. Ele é equipado com motor elétrico na dianteira de 75 cv de potência e 13,7 kg de torque. O câmbio é automático, a tração dianteira e o 0 a 100 km por hora declarado pelo fabricante de 14,9 segundos. A autonomia é de 280 km de acordo com o Inmetro, mas na prática você consegue superar essa marca. Passa sim dos 300 km de autonomia, chegando na cidade a cerca de 350 km com apenas uma carga. A recarga é feita por aqui, ele oferece também a recarga rápida e você consegue recarregar entre 30% e 80% da bateria em apenas 30 minutos. O Dolph Mini é um carro pequeno, mas nem tão pequeno assim. Ele tem 3,78 metros de comprimento, são 10 cm a mais que um Renault Kwid elétrico. Tem 2,50 de entre-eixos, é a mesma distância entre-eixos do primeiro Hyundai HB20 vendido no Brasil, lembra dele? E a altura em relação ao solo é de 11 cm. Esse carro pesa 1.239 kg. E ele tem também muitos pontos positivos, coisas para fazer inveja a muitos carros fabricados aqui no Brasil, carros a combustão. Só que eu sei que você quer que eu fale primeiro das coisas ruins do novo BYD Dolph Mini, né? Então, clica no like, é o pedágio aqui do canal, o combustível que eu preciso para continuar trazendo conteúdo top, falando sempre a real para vocês sobre os principais lançamentos à venda no Brasil. Clica também no sininho para você não perder as notificações dos vídeos novos. Obrigado de coração, tamo junto sempre. E vamos começar falando sobre o preço, porque todo mundo esperava, ou pelo menos a maioria das pessoas, os consumidores no geral, esperavam o Dolph Mini sendo lançado aqui no Brasil por menos de 100 mil reais, né? Só que a BYD não falou sobre isso em nenhum momento. Isso veio de especulação do mercado, notícias da mídia especializada, com base em informações de concessionários. Falaram esse preço. Chegaram a falar em 89 mil reais. O preço do Dolph Mini, 115 e 800. 116 mil reais. Um preço alto em relação àquilo que a gente estava esperando, um carro abaixo de 100 mil reais. Só que se você confrontar o Dolph Mini com rivais dessa faixa de preço, Chevrolet Onix e Hyundai HB20, modelos a combustão, você vai ver que tem muita coisa aqui no Dolph Mini que os concorrentes sequer sonham em oferecer para você. Mas bora lá destacar as coisas ruins do BYD Dolph Mini. Começando pelo pneu de medida 17555, calçado em roda de 16 polegadas. Uma roda de liga leve bem bonita, por sinal. Essa medida não é comercializada pelas tradicionais fabricantes de pneus que vendem seus produtos aqui no Brasil. Pirelli, Godier, Continental, Dunlop, Bridgestone. Nem mesmo pela Ling Long, o fabricante chinês. Tem sim a oferta de produtos aqui no nosso mercado, mas você entra no site da marca e não encontra essa medida 17555, que será oferecida sim pela BYD nas concessionárias. E a montadora garante que haverá a oferta, haverá estoque desse produto para o caso do consumidor, do dono de um BYD Dolph Mini precisar de reparo. Falando em reparo, esse carro não tem estepe. E aí que mora o problema. E se rasga o pneu? Ele tem kit de reparo, vamos ver? Aqui no minúsculo porta-malas, que depois a gente volta a explorar. Aqui o carregador portátil e o kit de reparo fica aqui. É pequeno, né? Porta-malas. Se furar o pneu, usa o kit de reparo. Se rasgar o pneu, já era porque ele não tem estepe. E se você, consumidor, pensar em trocar essa medida de pneu, você vai ter um problema. Por quê? Você perde a garantia do carro. Sim, exatamente isso. Cinco anos de garantia que você jogará no lixo caso troque o pneu. De medida repetindo, 17555 R16. Aí é complicado, né? Apesar da polêmica do pneu, o Dolphin Mini merece destaque por oferecer rodas de liga leve de 16 polegadas. Os retrovisores são pintados na cor da carroceria e trazem o repetidor de seta, esse pinguinho. Não há rebatimento elétrico. É o mesmo retrovisor do Dolphin. O não Mini, o Dolphin normal. Chave presencial. Aqui o botão de trava e abertura. Uma chave embutida. E aqui a chave presencial do modelo, igual a dos carros maiores da BYU-ID, como o Song Plus. E um detalhe que o brasileiro gosta, e que muitos carros a combustão não oferecem. Freio a disco nas quatro rodas. Né, Chevrolet Onix? Na traseira do Dolphin Mini, o destaque negativo vai para a ausência do limpador traseiro. Uma economia desnecessária por parte do fabricante, convenhamos. Ponto positivo para a lanterna de LED, que se estende por toda a tampa do porta-malas, até a faixa iluminada, uma linha bem bonita, que se estende por toda a tampa, cria um efeito visual bem agradável, até esse detalhe aqui da parte inferior. Uma pena que a luz de seta e também de ré sejam lâmpadas halógenas. Podia ser um conjunto 100% de LED. Ponto positivo para o sensor de estacionamento traseiro, tem sensor de ré e também câmera. O porta-malas, ele de novo aqui, um porta-malas pequeno, 230 litros de capacidade. O banco traseiro não é bipartido e não tem uma cobertura aqui, que seria pequena, né? Mas não tem uma proteção aqui da bagagem. Não tem estepe e fica aqui, ó, o kit de recarregamento portátil e o de reparo do pneu. Ah, ia tirar mais espaço, mas para o consumidor brasileiro o estepe é sim importante. Assim como uma misera luzinha no porta-malas para quem for pegar alguma coisa à noite. Não tem nenhuma iluminação. Outra economia de projeto a gente encontra na dianteira do Dolphi Mini, que traz apenas uma palheta do limpador do para-brisas. Embora o campo de varredura seja bom graças a essa alça pantográfica, ainda assim merece o destaque negativo por trazer somente uma palheta, como acontecia no Toyota Etios. E o espaço do Dolphi Mini, principalmente para quem vai no banco de trás, é um carro apertado? Vamos conferir na prática qual é que é. Lembrando que o Dolphi Mini chegou homologado, por enquanto, apenas com configuração de quatro lugares. Dois na frente, dois atrás. Não dá para levar um terceiro ocupante aqui no espaço traseiro, porque não tem encosto de cabeça e também fica devendo cinto de segurança. Além de espaço, não cabe, não cabe. O duto central, não tem assoalho plano, carro elétrico permite isso. Banco da frente ajustado para a minha posição, eu que tenho 1,82m, essa é a realidade. Um palmo, separando meu joelho do encosto. Não é apertado para as pernas e também não é apertado para a cabeça. O topete está longe. Dois adultos vão sim confortáveis a bordo do Dolphi Mini. Aqui no espaço traseiro, com direito a alça PQP, com molinha, não bate seco. O teto é escurecido, mas aqui atrás não há luz cortesia, só lá na frente. E esse banco, parecido, bem parecido, se não for igual ao do Dolphi, que imita modelos da Mercedes. Especialmente aqui por esse detalhe vazado. E o detalhe aqui de acabamento, a preto brilhante e a também porta revista. Dá para colocar umas tranqueiras ali, mas não tem nenhuma entrada USB, não há conectividade para quem vai no banco de trás e também não há saída de ventilação independente. Mais uma coisa ruim no BYD Dolphi Mini, o ar-condicionado, que é digital, mas não é automático. Eu não consigo selecionar uma temperatura específica, 22 graus, por exemplo. Só consigo deixar mais quente ou mais frio. O ajuste da intensidade do ar é feito por aqui. E faltam mais comandos físicos no console. Tem apenas dois botões, de ligar e desligar. E esse outro aqui para deixar no ar ou apenas no modo ventilação. Se eu quero ajustar a temperatura, tem que ser aqui pela multimídia. Lembrando, mais quente ou mais frio. Outra coisa que incomoda é quando você está usando o espelhamento do celular. Imagina que você está aqui com o GPS espelhado e quer mexer no sistema de ar-condicionado. Você tem que sair da projeção para chegar a esse comando e selecionar aqui o que você deseja. E depois tem que voltar tudo de novo até a exibição do GPS. Falta praticidade. E se você por acaso está achando que esse sistema de ventilação é de duas zonas, porque tem um seletor aqui de ajuste de mais quente e mais frio do lado do passageiro. Olha isso. Joguei para mais quente. Ele aumenta também o do motorista. Mexo aqui, reduz ali também. Ar-condicionado de apenas uma zona. BYUG Dolphin Mini em ação. E aí? A suspensão traseira realmente é ruim? Como muita gente tem criticado? É. É ruim. É uma suspensão muito molenga, que bate seco quando você passa rápido numa lombada. Olha, essa daqui, vamos ver se vai fazer. Eita! E o pior de tudo é a sensação que você conhece da Fórmula 1, principalmente no carro da Mercedes, que está uma droga, o chamado bouncing, aquela flutuação. Se o Hamilton dirigir esse carro, o Lewis Hamilton, obrigado, dirigir o Dolphin Mini, ele vai ficar maluco, porque é igualzinho o carro dele. Fica assim, ó, a traseira, balançando. É uma sensação ruim, especialmente para quem viaja, para quem vai no banco de trás. Num trecho mais longo, chega a causar náusea, como acontece num barco, esse movimento. Não é legal, galera, não é legal. Para o tamanho do carro, ele não deveria ser assim. O carro também merecia um refinamento maior do ajuste da suspensão. Parece carro velho, que está com a suspensão ruim, fica ali balançando. E se você passa rápido, não só por lombada, mas também se pega um buraco mais profundo, a batida seca vai te assustar. Sobre o carro em ação, de forma geral, tirando essa crítica, que merece sim destaque. A gente precisa cobrar uma melhora da BYD para essa suspensão do Dolphin Mini. Mas, no dia a dia, é um carrinho gostoso de dirigir, que, para a cidade, tem ali potência e torque na medida. Ah, ele gasta mais de 15 segundos na aceleração de 0 a 100? Gasta. Mas, é a percepção que você tem aqui de um desempenho de um carro 1.3 aspirado. Ele é satisfatório para uma aceleração ou retomada de velocidade. Em que pese a suspensão molenga da traseira, vale dizer que é um carro confortável, macio. Bastante macio para você dirigir na cidade. E, quando estiver na estrada, você vai conseguir manter ali a velocidade de uma via a 120 km por hora, sem grandes sustos. Aqui, a carroceria do Dolphin Mini não assusta pela rajada de vento causada por outros carros. É um carro que satisfaz, sim, pela boa estabilidade. Boa ergonomia, um amplo campo de visão. É um carrinho bem honesto. Vamos dar uma pisadinha. Estou a 40 km por hora. Cravei o pé no acelerador. Torque instantâneo. Trecho de subida. 80 km por hora. Está mantendo aqui. 83, 84. Isso no modo normal. Vou colocar agora no modo esporte. Estou aqui ainda em subida. 40 km por hora. Já pisei, ó. 50, 60. Ok. Um desempenho ok do que se espera para um carro desse porte. Ó. 80 km por hora. É o que se espera para um carro de 75 cv de potência. A principal crítica mesmo vai para a suspensão traseira do tipo flutuante. Fica flutuando bastante o chamado bouncing, que causa pavor no Lewis Hamilton, né? É, Hamilton. Se dirigir esse carro, você vai ficar doido. O nível de acabamento do Dolphin Mini é um verdadeiro tapa na cara das fabricantes nacionais, como Fiat, Chevrolet, Volkswagen e Hyundai. Olha só a qualidade e o estilo desses bancos. Bancos de couro azulados. Aqui o volante também com acabamento azul. E na lateral de porta, ó. Toque macio. Aqui é plástico texturizado. Mas nessa porção com costura aparente, aqui no entorno da maçaneta, maçaneta azulada também, num acabamento brilhante, muito bonita, com bom espaço para objetos. E na porta traseira, olha só, não teve economia. Continua aqui também o acolchoado com costura aparente e até nesse detalhe. Somente na porção superior que a gente não tem o mesmo tipo de plástico. É um plástico um pouco mais simples do que aquele ali da porta dianteira. Só que de qualquer maneira, merece destaque por ser um plástico de visual agradável. E aqui mais um pouco do banco traseiro. E me diz aí, qual carro de R$ 116 mil a venda no Brasil que oferece regulagem elétrica para o banco do motorista? É, mais um tapa aqui do Dolphin Mini na cara dos rivais. E vamos explorar aqui os detalhes da cabine? Nível de acabamento, acolchoado o soft touch na parte central do painel, acompanhando o estilo das laterais de porta. Volante com costura aparente, a costura laranjinha. Detalhe preto brilhante, volante bonito, multifuncional, com regulagem de profundidade e de altura da coluna de direção. E não é um volante que despenca, como a gente viu já no Renault Cardian. Um volante que você solta assim, do ajuste, e ele cai. Aqui não. Teve uma preocupação, um melhor refinamento do BYD Dolphin Mini. BYD Design. Detalhe laranjinha aqui do ajuste do ar da saída de ventilação. Aqui plástico texturizado, peças bem encaixadas. Nada de toque macio na porção superior. E aqui ó, quadro de instrumentos 100% digital. Central multimídia com tela flutuante. E giratória, como acontece no Dolphin. Isso aqui é um mimo interessante. Eu gosto. Ele tem também acendimento automático dos faróis. E aqui a haste do limpador de para-brisa. Botão de partida do motor. Piloto automático. Piloto automático convencional. E aqui para você alterar as informações do cluster. E também aumentar o volume do rádio. Ou trocar de estação. Comandos físicos. Voltando para cá. De modos de condução. Tem o modo Eco, modo Sport e modo normal. Função Auto Hold. Aquela função que permite você tirar o pé do freio quando está parado no semáforo. O carro mesmo na posição Drive não vai sair do lugar. O seletor das posições do câmbio igual no Dolphin. Aqui o Drive puxando para baixo. Ré para cima. E o neutro ao centro. Câmera de ré de boa resolução. Com linhas guias. E aqui o gráfico do sensor de ré. O botão PARC é do lado. Pressionei o PARC. Ele aciona o freio de estacionamento que é eletrônico. E não tem nenhum outro botão fácil aqui. Pressionou aqui. Acionou o freio de estacionamento eletrônico. Puxou para cá. Desacionou. E é só andar com o carro. Pisca alerta. Aqui a roldaninha do volume do sistema de som do carro. E o botão do controle de tração e estabilidade. Desembaçador frontal. E desembaçador traseiro. Você tem que vir aqui na multimídia. Não tem um botão do desembaçador. E ó. O botão do desembaçador funciona também. Isso aqui é um ponto positivo. Para desembaçar os retrovisores. Falando em retrovisor. Esse aqui não é fotocromático. Luz branca para o motorista. No quebra-sol com o espelho. Claro que para o passageiro também. E aqui ó. Opa. Escapou. Isso aqui é coisa de áudio. De áudio de Hondas RV. Aqui o toque da luz. Olha que legal. Luz de LED que eu aciono tocando a própria luzinha. Eu curto isso. E a central multimídia do Dolphin Mini. Assim como a do Dolphin. Merece elogios. Não só pelo fato de ter tela giratória. Mas também por ser rápida. Intuitiva. Por fazer o espelhamento dos sistemas Android Auto. E Apple CarPlay com ou sem fio. E até por firulas. Como essa daqui ó. Ela oferece a função Karaoke. Para você se divertir no carro. Você e sua família com o veículo parado. E aqui há também o sistema de comando de voz. Que eu posso pressionar o botão. Ou simplesmente falar. Hi, B.Y.D. Girar a tela. Ok. Girando a tela. Ha. Dá para ajustar o ar-condicionado também. Hi, B.Y.D. Desligar o ar-condicionado. Certo. O ar-condicionado é desligado. Legal. Mas agora eu vou ligar porque está muito quente. Seguindo pelo console. Duas saídas de ventilação posicionadas mais abaixo. Um console flutuante com carregador de celular por indução. Em termos de conectividade. Aqui embaixo. Duas entradas USB. Do tipo C. Para você colocar o cabo C. Para recarga rápida. Tomada 12 volts. E para fazer o espelhamento. Tem que ser pela USB do tipo A. E espaço para você colocar tralhas aqui também. Um bom espaço. Porta-copos. Nada de baú na parte central aqui entre os bancos. O acabamento impressiona. Tem um apoio de braço, mas sem baú. Para colocar coisa é só aqui embaixo mesmo. Mas e aí? Colocando tudo na balança. Pontos positivos e pontos negativos do Dolphin Mini. Vale a compra por R$ 116 mil? Vamos causar uma polêmica. Eu vou dizer para você que vale a compra sim. Ah Leandro, mas é caro. Olha, o preço. Você está tratando como caro. Pelo fato de que todo mundo estava esperando. Pelos rumores. Que esse carro fosse custar menos de R$ 100 mil. Se não tivesse esse barulho que a mídia causou. E eu estou nesse grupo também. Coloco a crítica para mim nesse caso. Se ninguém tivesse falado sobre isso. Estaria todo mundo elogiando plenamente o BYD Dolphin Mini. Por custar R$ 116 mil. Por entregar coisas que os concorrentes da combustão não oferecem. Um nível de acabamento muito bom. Ajuste elétrico para o banco do motorista. Freio a disco nas quatro rodas. Faróis 100% de LED. Multimídia giratória. Freio de estacionamento eletrônico. Tudo isso por R$ 116 mil. Merece ser elogiado. Esse carro vale a compra. O fato dele rodar mais de 300 quilômetros com apenas uma carga de bateria. Vai fazer com que você consiga rodar bastante na semana no uso urbano. E também pelo fato de ser elétrico. Você vai ter boas economias com esse carro. Na manutenção. Não tem troca de óleo aqui. Como acontece no Onix. No HB20. A longo prazo. Em dois, três anos de uso. Você vai ter uma boa economia. Da ordem aí de R$ 30 mil a R$ 40 mil. Sendo dono de um BYD Dolphin Mini. Na minha opinião. Esse carro tem mais motivos de compra. Do que motivos para você não comprar hoje. Tem a questão da recarga no dia a dia. Depende de onde você mora. Como vai ser o seu acesso a pontos de recarga. Ele não entrega de série. Não é um item do pacote nesse preço aí de R$ 116 mil. O carregador Wallbox. Você vai ter que comprar a parte se quiser. Então isso aí merece ser analisado. Mas o produto vale sim, na minha opinião. Mesmo custando R$ 116 mil. E se a gente comparar. Eu estou falando aqui na maior parte do tempo. De carros a combustão. Lembrando que esse carro é elétrico. Então a gente tem que confrontar com rivais elétricos. E tem nesse cenário. O Renault Kwid custando R$ 100 mil. R$ 16 mil a menos. A Renault que já chegou a cobrar R$ 150 mil pelo Kwid. Eita. Agora oferece o carro a R$ 99,990. Eu pagaria R$ 16 mil a mais pelo BYD Dolphin Mini? Pagaria. Porque esse carro é muito melhor que o Renault Kwid. É muito melhor também que o Kaoa Sherry iCar. Um carro pequenininho com capô de plástico. O Dolphin Mini, assim como faz nos rivais a combustão. Ele dá também um belo tapa nos concorrentes elétricos. É hoje a melhor compra, na minha opinião. Para você que quer um elétrico de entrada. Desse porte aqui. Um hatch compacto. E eu de verdade pensaria muito na compra desse carro. Se estivesse cogitando comprar um HB20. Ou mesmo um Chevrolet Onix. Ou Volkswagen Polo. Justamente pelo fato de ter uma economia de custo a longo prazo. E pelo fato desse carro entregar coisas que os concorrentes não oferecem. Ah, o Dolphin Mini fica devendo pacoteadas. Não tem piloto automático adaptativo. Alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Só que ainda assim, por R$ 116 mil. Embora o HB20 ofereça aí o sistema de manutenção na faixa. Tem também o alerta de colisão. Mas ainda assim, eu vejo o pacote aqui do BYD bem convidativo para essa faixa de preço. E agora eu quero saber a sua opinião sobre as coisas ruins e coisas boas do BYD Dolphin Mini. Você curtiu esse carro? Seja sincero, independentemente do preço. E lógico, fala do preço também. Sua opinião é importante. Você com R$ 116 mil compraria o Dolphin Mini ou algum outro carro elétrico? Ou a combustão, como o Onix, HB20, Argo, Polo e companhia. Com vocês, já sabe o que eu quero. Vai lá. Comenta aí. E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal, se você ainda não fez isso. E não vai embora. Você está vendo. Tem outros vídeos bem bacanas de rivais do Dolphin Mini para você conferir na sequência. Beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.